O governo do estado promoveu uma programação para as crianças e pais em alusão a Páscoa, com a entrega de cestas básicas e ovos de chocolate, projeto Páscoa Itinerante. Além da Casa de Apoio Ninar, mais quatro instituições vão receber a programação do projeto. Para que a gente levasse alegria, chocolates, brincadeiras para as crianças. E como não poderia deixar de ter amor e carinho, a mensagem que a gente traz hoje é de uma feliz Páscoa, cheia de saúde, de confiança e de muita paz. A Casa de Apoio acolhe crianças de todo o Maranhão. E esse momento é um momento especial sim, é um momento de celebrar, é um momento realmente de reconhecimento. É um momento onde elas se sentem acolhidas pelo estado, elas se sentem acolhidas. Então para a gente é muito gratificante ser lembrado nesse momento. 20 mil ovos foram produzidos este ano por internas da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina em São Luís. Aproximadamente 800 ovos são confeccionados e embalados por dia e fizeram hoje a alegria da criançada. As mães que recebem o apoio da casa contam o quanto se sentem acolhidas. A gente está tendo todo o amparo, desde as terapias aos especialistas em orfumatologista, clínicos gerais e demais especialidades. Eu estou achando meu filho muito bem acolhido, estou achando super sensacional, estou gostando demais. E o atendimento também está super, está excelente, estou gostando demais. De acordo com a diretora administrativa da casa de apoio do Ninar, entre os serviços oferecidos pelo local está o acolhimento de crianças portadoras de paralisia cerebral, síndrome de Down, hidrocefalia e outras. A gente atende além das crianças, a gente também dá um apoio para essa família. Então a gente possui atendimento em psicologia para as mães, a gente possui atendimentos na Cozinha Amiga, que é um projeto muito especial, que além de trabalhar o empreendedorismo, ele trabalha a questão nutricional das crianças. Que as crianças com autismo, elas têm uma seletividade alimentar. A gente está hoje aqui para dizer que cada um tem seu próprio ritmo. reptil Canva Ana A gente está hoje em cómo esので expressão A gente está hoje em relax AMS Rente de março